Eu sou muito louca por doce, doce é um ponto fraco. O ponto forte da Paula é mesmo a música, são mais de mil composições, 300 delas gravadas por artistas como... Mais aí safadão, Matheus Calano, Lom Santana, Henrique Juliano, Mulheres Mariano, Thaim Thiago, Marília Mendonça, Simana Simaria, Maíra Maraíza, Naira Zevedo. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu... A música tá boa, mas o que será que ela vai achar desses docinhos aí? A Paula não é vegana nem vegetariana. Foi um brigadeiro. Brigadeiro? Ah, mulher. Brigadeiro. Imagina se vai deixar passar um brigadeiro, né? O brigadeiro eu acho que é vegano. Quem vai dizer se ela errou ou acertou é a Natália, que preparou os docinhos veganos. Esse brigadeiro aqui é vegano. É vegano. É vegano, é maravilhoso. Paula não perde tempo e experimenta um cajuzinho também. Esse eu acho que é comum. Um cajuzinho que ela aprovou não era vegano. Deixa eu ver se tem muita diferença. Achei o vegano melhor do que o normal. Muito melhor. Para saber mais sobre os mitos e verdades da alimentação vegetariana e vegana, acesse r7.com barra domingoespetacular. Eu não te largo, não te troco, não te empresto. Você entrou na minha vida pra dar certo. Eu não te quero mais sobre os mitos e verdades da alimentação vegetariana. Eu não te quero mais sobre os mitos e verdades da alimentação vegetariana. Eu não te quero mais sobre os mitos e verdades da alimentação. Tchau.